Você quer criar aplicações web na velocidade da luz? Essa é a proposta do Atomic Fusion, uma nova extensão do Google Chrome. Ela foi desenvolvida para ajudar nós, desenvolvedores Bubble, para facilitar ainda mais o nosso trabalho na hora do desenvolvimento de qualquer aplicação web. Dentro da extensão, a gente tem vários blocos já prontos. Você só precisa copiar e enviar para a sua aplicação e fazer as alterações que você deseja. Texto, CTAs, enfim, tudo o que você precisa. E nesse vídeo, eu irei te mostrar tudo sobre essa nova extensão. Eu achei muito boa, já criei algumas landing pages com ela aqui e funcionou belezinha, rodou certinho. Não tive nenhum problema com ela. Então, se você quiser aprender a criar landing pages mais rápido, assista esse vídeo até o final. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para utilizar essa extensão. Se você não é inscrito no canal, não esquece. Se inscreve no canal, me ajuda, deixa o seu like, deixa o comentário, compartilha com todos os seus amigos. Quem sabe eles também não queiram aprender a criar aplicações, tá? Então, vamos lá, bora para o vídeo. Bem, galera, aqui o Atomic Fusion, tá? Você vai... Esse link está aí na descrição. Atomic Fusion. Você vai baixar aqui, é o que ele permite, ó... O que eles falam, na verdade. Criar interfaces na velocidade da luz. E assim, ajuda bastante mesmo. Eu já criei algumas coisas aqui e são... Não tem muito conteúdo ainda, mas ele ainda está em beta, né? Então, podemos esperar aí mais recursos, né? Como é que você faz para instalar ele? Bem, você vai vir aqui, clica aqui em Get the Chrome Extension, tá? Você vai ser redirecionado aqui para o Chrome. Eu, como já estou com ele aqui, está como remover, né? Vai aparecer para você adicionar. Você adiciona aqui a sua extensão. Após instalar, talvez você sinta que não vai aparecer no Bubble, tá? Então, você precisa fechar. Você fecha aqui o Google Chrome e abre novamente, que ele vai aparecer aqui, tá? Ele já aparece aqui, ó. E esse aqui é o Frames. Oh, Frames não, desculpa. Frames é outro. Esse aqui é o Atomic Fusion. E você vai fazer um cadastro básico nele aí. E ele vai aparecer aqui, dessa forma aqui para você. Ele tem vários recursos bem bacanas aqui. O primeiro deles aqui que eu vou mostrar são os blocos, né? Aqui tem vários blocos sobre... Sobre, tá? E aqui você pode visualizar os blocos. Esse aqui, ó. Já vem pronto. Vamos ver outro aqui. Esse aqui, que é para ter umas... São três colunas, né? Os CTAs, que você pode, se quiser, visualizar. Dar um preview aí, para ver se é isso que você quer. E eles são todos responsivos já, tá? Todos certinhos já, todo configurado. Tem os Heroes, tá? Esse Heroes aqui é bem bacana. Isso ajuda muito. Você ganha muito mais tempo agora na construção de páginas, principalmente landing pages, né? Então, aqui, bem massa. Temos as... As seções de informações também. Vou abrir essa aqui para vocês verem também. Bem bacana. Tem as seções aqui de... Termos e condições. Já tudo pronto, tá, pessoal? Tem aqui agora uns kits. Os Atomic Blocks. Aqui tem vários blocos, tá, pessoal? Vários blocos mesmo. Vamos visualizar esse aqui. Bem, ele vem assim. Bem, bem bacana. Todos os recursos aqui são bem trabalhados. A responsabilidade, tá? Então, você pode dar uma olhada aí. Tem tudo que você precisa para criar landing pages. Você encontra aqui, tá? Não se preocupe que vai ter tudo aqui. Formulário de login. Formulário... Todo tipo de formulário a gente encontra aqui. Então, dá uma olhada aí. Ó, testemunhos. A gente pode ver muita coisa mesmo aqui. É... Eu vou colocar aqui agora a parte que eu acho mais importante aqui. Que é o quê? Que são as landing pages. Você tem landing pages completas aqui já criadas, tá? A gente tem aqui, ó. Clones. São várias, tá? Várias assim. Tem umas 10 aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por enquanto, né, pessoal? Ainda está em beta. Então, a gente pode esperar aí que vai ter mais criações. Essa, veja como é bem bacana a qualidade da criação da landing page. Então, aqui, a gente pode... Você pode pegar essa página e transformar na sua landing page, tá? Como é que você vai fazer isso? Bem, tem esse botãozinho aqui, ó. Que é de copiar, tá? Se você clica aqui em copiar, ele copiou a landing page. Agora, você vem aqui no bubble. Clica com o botão direito e cola. Paste. Ele já vem com o nome aí, tá? Que é o nome da... Padrão dele. Você cria a página. Assim que você cria a página. Ele já pergunta aí, tá? Pra iniciar. Já é tudo na nova responsividade, tá? Ele já trouxe aqui tudo na nova responsividade. Veja que já está atualizado, tá? Então, a gente pode fechar aqui agora. Dá um preview. Deixa eu fechar aqui. Fechar esses dois. Aqui. Deixa eu dar um preview. Bem, ele já trouxe a página criada da forma que eles criaram lá. E toda responsiva aqui. Agora é só você trabalhar a sua página aqui, tá? Só você vir aqui, alterar tudo. Alterar seu texto. Tá? Então, esse aqui realmente é muito bom. Ele ajuda bastante, tá? Você tem um... Você tem um ganho de trabalho aqui enorme, tá? Então, eu aconselho a usar. Eu já estou criando algumas. Pegando por base desse aqui. Porque já vem tudo certinho, tá, pessoal? Então, ajuda muito. Aqui. Acho que eles atualizaram ali, ó. A gente tem aqui também de lançamento. Páginas pra lançamento. E páginas de marketing. Vamos... Aqui é um codelocker. Acho que é pra você criar também alguns códigos, tá? E tem esses recursos aqui. Onde ele nos dá aqui várias ferramentas, tá? Pra você... Ele ajuda aí no desenvolvimento. Você clica aqui e tem várias ferramentas aqui pra você utilizar. Ó, tem CSS e ícones aqui. Já tem os links prontos aqui pra você vir... E buscar o que você quiser. Então, além de trazer todos os recursos aqui de... Além de criação do Unipage. Ele ainda te traz aqui uma lista de... De... Ferramentas pra te ajudar ainda mais no desenvolvimento de aplicações, tá? Então... Espero que tenha ajudado aí. Esse... Eu tô utilizando ele, tá? Então... Tem... A outra ferramenta que utiliza desse sistema também é esse aqui. É o Frames, tá? O Frames é basicamente a mesma coisa. Mas... É... O vídeo de hoje é somente sobre o Atomic. Então... Espero que tenha gostado. Esse aqui é só uma dica, né? De criação de aplicações... Criação de Lany Pages. Então... Aqui ele... Você vê todos os elementos, ó. Grupo. Aqui é um grupo. Aqui é outro grupo. Imagens. Você pode ver tudo como foi que... Eles criaram essa página pra ele ficar nesse formato. Então... Espero que tenha ajudado. Mais uma vez... É... Não esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Deixe seu comentário. Deixe seu like. E... Se você quiser... Se aprofundar um pouco mais aí no Bubble... Tem um link na descrição aí. Que é do meu curso. Da minha comunidade, tá? Só é clicar aí. Que eu te espero lá. Então, mais uma vez. Muito obrigado. E até a próxima.